Música Ai senhor chefinho, por favor, pode entrar, olha só como nós somos organizados, determinados E eu quero dizer uma coisa, nós cientistas levamos o nosso trabalho muito a sério Jaffi, desculpa, cinco minutos, cinco minutos, eu já chamo, é só um probleminha aqui que eu vou resolver Criptônio Criptônio, você não viu quem estava aqui? Criptônio, você não sabe quem era ele Então quem era ele? O dinamite É, o dinamite é isso mesmo, era ele mesmo, era o meu chefe, Criptônio O super pai do Thomas Edison É até o seu Thomas Edison? Não, 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 o Thomas e seus amigos Ah, sei lá o que importa, que ele vai ficar uma feira Ai, o meu trabalho já era Não se preocupa com isso, não Pelo contrário, ele ficará muito orgulhoso de nós Quando descobrir que nós seremos os novos astros do rock Criptônio, você está bem? É como quem vai ser astros do rock? Ah, com a minha nova experiência de joystick Qual é a sua nova experiência? Ah, são esses cookies? Não, não, isso aí eu trouxe para o lanchinho Não, a minha nova experiência é uma guitarra que nós vamos construir Ah, é? É Então como é que é? E para isso, nós vamos precisar da ajuda da... Ah, eu sei essa! Da ciência! Eu ia falar a caixa de sapato da minha mãe Ah, mas a ciência vai ajudar bastante na nossa experiência também Claro que a ciência ajuda, né? E para essa experiência, nós vamos precisar de uma caixa de sapato E três elásticos Um mais grosso e dois mais fininhos E como é que nós vamos conseguir construir essa guitarra, Criptônio? É muito simples, Yoti Eu pego a caixa aqui Por favor, pegue o elástico mais grosso Coloque em volta da caixa, na parte de baixo Assim? Isso! O próximo elástico você coloca no meio Tá E para terminar, o terceiro elástico que é um pouquinho menor, você coloca em cima Assim, com um pouco de dificuldade Ah, isso! Vamos só ajeitar aqui E agora está pronta a nossa guitarra, olha só Olha, deixa eu ver Criptônio, peraí, para tudo! Para, para, para! Toca só essa corda aqui Olha, parece que ela faz um som um pouco grave É verdade Quanto mais grosso o elástico, mais grave o som Ah, e esse aqui que é um pouquinho mais fino É, faz um som acima, assim É, quanto mais fino, mais agudo Quer ver o último? Olha só Olha só, então quanto mais grosso, mais grave Quanto mais fino, mais agudo Exatamente Ai, eu adorei essa guitarra Agora me fala uma coisa Como é que com essa guitarra aí, feita de caixa de sapato da sua mãe Nós vamos poder ser estrelas do rock Ah, nós vamos revolucionar Eu já até sei o meu nome Ah, é? Vai ser Criptônio Bieber Ai, que legal! Então eu vou ser a Joystick Montana É, eu acho que não, né? Eu acho que não, eu acho melhor a gente ir lá verificar, viu? Porque o Dinamite está muito bravo comigo mesmo Eu vou levar a guitarra para mostrar para ele Ai, eu vou levar uns cookies Quem sabe ele me... Sei lá, vamos lá Não Ah, peraí, peraí, voltei, voltei O Atchá-Tchá Vamos lá, Joystick O Atchá-Tchá